A Escola do Legislativo promoveu nesta quarta-feira um debate sobre os desafios eleitorais para o ano de 2024 na perspectiva das políticas de promoção da igualdade racial. O evento faz parte das ações que a LERJ vem realizando durante a semana de comemoração ao Dia da Consciência Negra. O debate foi mediado pelo advogado e ex-parlamentar Marcelo Dias e pela representante do Movimento de Mulheres Negras, Ianê Germano. A Escola do Legislativo, com apoio da nossa Assembleia Legislativa, com apoio total do nosso diretor Reginaldo Mendes, da nossa subdiretora Adriana Mota, vem desenvolvendo debates sobre a superação do racismo no estado do Rio de Janeiro. Então esse é mais um evento, é mais um passo nessa discussão. Nós vamos contar aqui hoje com lideranças do movimento negro, mulheres e homens que dedicam a sua vida à luta antirracista. Hoje inicia a semana aqui na LERJ. Amanhã nós vamos ter um seminário sobre o samba. Vai estar aqui o pessoal da Mangueira, presidente da Escola de Samba da Mangueira. Já vai começar nove horas da manhã, com a abertura com a deputada Zeidã. E no final do dia, depois de três meses debatendo o samba no estado do Rio de Janeiro, a gente vai culminar com uma grande apresentação da bateria da Mangueira, da bateria da Escola de Maricá, no Buraco do Lume. E encerramos a semana, o mês da consciência negra aqui na Assembleia Legislativa, na terça-feira apresentando o filme Quando o Crioulo Dança, que vai ser na terça-feira, 17h30, o nosso Cine LERJ. O ex-ministro de Combate às Discriminações, Eloy Ferreira, participou do encontro e destacou o simbolismo da semana, que além de celebrar no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra, também tem no dia 22 outra data histórica, os 113 anos do início da Revolta da Chibata, movimento liderado por um dos maiores ícones da luta antirracista no país, o almirante negro João Cândido. O ex-ministro fez reflexões sobre como deve ser desafiador o processo eleitoral para o próximo ano. Falou dos avanços históricos conquistados pelos movimentos negros, como as cotas nas universidades e o Estatuto da Igualdade Racial, e deixou um alerta sobre as organizações partidárias, que, segundo ele, precisam estar mais comprometidas com candidaturas de negros e negras. O poder legislativo, não só o poder legislativo estadual, mas o Congresso Brasileiro, está empenhado em estabelecer um novo momento na história do país para a construção da igualdade de oportunidades, para que todos, negros, negras, tenham acesso aos bens culturais, aos bens econômicos, em igualdade de oportunidades com os não negros. E aí, nisso, é importante também acentuar, não há um confronto com não negros. É preciso que o Estado brasileiro apoie e realize as políticas de ação afirmativa, as políticas para a igualdade de oportunidades, porque é do Estado que nós cobramos. Nós não cobramos de não negros, vamos do Estado, porque foi o Estado que consentiu por quase 400 anos a escravidão racial, a escravidão de negros e negras no nosso país. Outra palestrante que também participou do evento foi a escritora e coordenadora do Fórum de Mulheres Negras, Lucimar Felisberto, que, em sua participação, falou sobre a necessidade de diversidade representativa nas casas legislativas e no secretariado do Poder Executivo. Reconheceu que leis em prol da igualdade racial já existem e que o maior desafio agora é a lutar para que sejam cumpridas. Os desafios desse momento é que a gente está vivendo uma retomada de alguns espaços de desconstrução de algumas políticas que nós mesmas construímos, enquanto mulheres negras. E esse desafio eu vejo como um impulsionamento, não vejo como uma questão negativa. A gente está num momento de retomadas e de retomadas não só no Executivo aqui, no Legislativo aqui, mas em nível nacional, com bastante impulsionamento mesmo. Isso demonstra algum comprometimento, bastante comprometimento com essas pautas das mulheres negras contra o racismo religioso, das religiões de matriz africana. E isso tem sido uma pauta constante aqui de vários parlamentares que tem sido louvável. E a gente tem muitas iniciativas aqui de vários parlamentares que hoje nem são parlamentares nessa casa, mas que, infelizmente, falta o cumprimento. Então tem uma comissão bastante importante nessa casa, que é o Cumpra-se, que precisa ter maior envolvimento de outras partes para que esteja indo cobrar o Cumpra-se. Porque lei a gente tem a beça, falta ser cumprida. Bacana, legal.